E aí pessoal, vamos continuar com a nossa série da Speed Ruin, a série de jogos de 3 minutos, sem acréscimo, só jogando gambitos, aberturas agressivas, tentando sacrificar peças sempre que possível, por enquanto 135 vitórias em 135 jogos, está cada vez mais difícil, por enquanto 1858 de rating, vamos ver se a gente consegue fazer mais uns 4, 5 jogos aqui nesse vídeo. Antes de lançar o primeiro desafio, não esquece daquele like no vídeo, se você costuma gostar dessa série, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá, desafio lançado, 50 pontos para cima e para baixo, se você está vendo essa série pela primeira vez, lembra que não tem intervalo aqui entre as partidas, um jogo atrás do outro, sem fazer análise, sem nada. Vamos jogar a D4 aqui contra a Karokhan, vamos jogar a Fantasy com F3. Jogou E6, eu vou tentar jogar bem agressivo aqui, fazer um C3 mesmo. E vamos tentar alguma coisa exótica aqui, bispo D3 talvez, tentar provocar alguma coisa dele aqui, ok? Tá, e agora eu vou tentar, eu vou tentar um ataque sem muito sacrifício, sem... Vamos jogar E5 primeiro. Tá, e agora ele vai jogar C4, né? Vamos tentar um H4. C4 vai me chatear um pouco, ele vai jogar C4, né? Tá, eu vou deixar esse peão aí, vou fazer H5. E vamos fazer... Pô, virou de mal francês isso aqui, né? Fazer bispo A3, vai. Nossa, tá caindo meu bispo, né? Tá, eu não vi isso, eu vou jogar F4 agora, ele tem que dar uma A5 pegar meu bispo. Agora cavalo F3, é o que eu queria, agora beleza, agora deu certo. Tudo bem, agora bispo D6, vamos plantar o bispo ali em D6. Eu acabei de gravar certo, 10 minutos, então eu tô meio lento aqui, né? O cara tá me botando uma vantagem no tempo considerável já. Cavalo B4. E eu vou jogar a torre B1 aqui, pra maximizar minha iniciativa, né? Dama D3. Eu quero deixar meu bispo vivo, então eu vou jogar bispo B4 aqui e encaixar um G4. Agora tá ficando legal, Ré F2 pra defender minha torre. Tá ficando perigoso aqui pra ele, hein? Dama A4, eu vou encaixar o G4. E agora temos uma vantagem bem forte aqui, posicional na verdade, né? Com potencial de ataque também. Discação rápida, hein? Fazer cavalo D4. Tá muito próximo de cair a casa dele já. Eu entreguei uns peões aqui, tá legal, né? Tá um ataque mais posicional aqui, mas tá funcionando. Vamos botar o Ré em G3, pra sair de qualquer tipo de tema aqui. E eu vou tomar em C6. E agora tomar em C3. Eu vou tentar não tomar peão, tá? Vou jogar esse, pra jogar Dama C5, pra fechar o máximo de linhas. Agora tá ficando legal, hein? Bispo A3. Tô gostando aqui. E agora, Dama C5. Pateando o rei dele aqui. Ele tem bispo B5, na verdade, né? Que eu não me dei conta, mas tudo bem. Eu tenho inserido a torre, né? Vamos tentar agora... Eu vou tentar sacrificar a qualidade? Não, mas ele toma, né? Vamos fazer o F5. Ele não pode tomar, que é mate. Se rocar grande, eu tomo o bispo dele. Eu quero tentar agora aumentar... Não, mas aí torrei pro B5. Agora está cravado. E vamos dar mate em poucos lances. Legal o ataque aqui. Um ataque um pouco mais lento, né? Um pouco menos... Um pouco menos o direto, né? Eu não vou nem dizer menos violento, porque o ataque foi forte aqui. D4. Agora vamos ameaçar mate aqui. Check, depois mate. Meu rei tá extremamente seguro em G3. Ele vai jogar Dama C7. Não tô vendo mate direto. Aí, check. Dama D5, check. E agora mate em E7. Beleza? Primeira parte tá legal. Então, sem revisão, vamos pra próxima já. Parte tá legal aqui. Um ataque um pouco mais consciente, né? Vamos jogar E4. Foi menos inconsequente o ataque, né? Siciliana. Vamos jogar... Gambito Morra. Eu joguei algumas vezes já. Vamos cavalo C3. Vamos jogar bem tradicional aqui. Gambito Morra, bem tradicional. Cavalo F3. Bispo C4. Roque, né? Acho que eu vou jogar. Dama E2. Bispo B3. Tá bom. Eu vou jogar... Se o P4 costuma ser bom aqui. E torre D1. E agora tá começando a já cair a casa. Agora já tem problemaço aqui em F7, né? Se eu tomar aqui... Já funciona, né? Vamos jogar esse, vai. Que é bem desnecessário. Porque eu poderia tomar o peão simplesmente. Mas eu vou seguir atacando aqui em F7. Ele vai tomar em F4. Não. Esse eu tenho que tomar em F7, né? É, eu vou tomar em F7. Não tem como fazer outro lance, né? Eu não quero dar o duplo ali. Eu não quero ganhar a torna. Eu quero dar mate nele. Bispo F7 check. E agora eu vou tomar em D4. E cavalo D5. E agora check descoberto. Uma pancada atrás da outra, né? Ele tem que jogar rei D7. E agora acho que torre C1 sereno aqui, né? Porque dama E6 vai dar mate, mas ele escapa, né? Então acho que torre C1 tá excelente aqui. E eu quero aplicar um belíssimo mate aqui em E6. De dama ou de... Não, tá bom, vai. Legal a partida, hein? Tem um vídeo aqui no canal, dilema de abertura, sobre o gambito morra. É perigoso pra caramba, né? As pretas. O cara não conseguiu nem tirar as peças. Vamos lá. Bora. O cara mandou a revanche, vamos jogar com outra pessoa, né? Vamos jogar... Vamos jogar um gambito elefante. Acho que eu não joguei ainda, recente joguei. Acho que não. Um dos gambitos bem suspeitos aqui, né? Aqui joga E4, né? Como é que é? Dama E2. Os caras conhecem a teoria, hein? Cavalo F6. E aqui, como que era essa gracinha? Aqui o Narodis que joga essa porcaria aqui. É... Claro que eu não vou jogar dama E7, né? Eu quero tentar um lance agressivo. Acho que é dama D5 mesmo. Eu vou perder uma peça, tô achando, hein? Cavalo E4. Mas aí ficou bem sem graça. Agora eu vou trocar um monte de peça, né? É, vai ter um pouco de ataque. Ele é minha soma dama e meu cavalo, né? Só que eu cravo ali. Ah, eu acho que é teoria isso aqui. Não, mas não é possível. Eu tô jogando com quem aqui? Com Wesley So? Tomei. Tomei. Eu vou perder uma peça, né? Vai ter um pouco de jogo aqui. Ele vai jogar F3 no próximo. Eu acho que é teoria isso aqui, né? Ah, não. Mas ele tinha F3, né? É, agora vai entrar no final. Provavelmente super triste, né? É. Vamos jogar no finalzinho. Esse é um erro de conceito dele. Ele não deve trocar os bispos, né? Numa posição que ele tem par de bispo. De modo geral. Vou tentar posicionar o cavalo em B6. Se ele tomar, eu tô bem. Mas agora eu tô no final de 2, agradável. Tamo fugindo totalmente do espírito da série aqui. Mas eu tô com vantagem, com certeza, né? Vou fazer a torre A3. Um pouco chutado esse lance. Vou jogar a torre A8 aqui. Eu tô levando mate daqui a pouco, né? Torre D1. Que super desleixado o meu lance. Não, vou jogar a torre A4 aqui. Não, não. Essa é a torre em A4, né? Pra eu ter tomado em A4, torre D1. Tá, agora eu vou tomar em A2. É. O cara segue jogando. O cara segue... Mandando o lance aqui. Vou jogar C5. E provavelmente B5 aqui quebrando, né? Vou jogar a torre B2 e jogar com os passados agora. Eu acho que o cara jogou certinho a teoria, mas não jogou F3, né? Vamos fazer rei E6 aqui. E agora rei D6. Eu saio do cheque. Olha que legal essa variante. Agora eu tomo. E agora eu tenho que estar mais rápido com C4 aqui, né? E agora... Interessante esse, hein? C3, né? Eu jogo a torre D5 cortando. Torre D5. Meia C e C2 agora. Torre B7, C2, coroa. E ele vai jogar torre F7, torre F8. C2 já ganha, né? C2, torre C8, torre C5. Não, mas aí não ganha. Ah, ganha, na verdade, né? Ganha o final. É isso, né? Ganha o final, tá bom. Esse é totalmente desnecessário, né? A gente vai ter jeitos mais fáceis de ganhar aqui, mas esse tá bom. Torre C5. E agora rei D4. E eu tenho o famoso, velho e bom boi de piranha, né? Re F3. Eu vou fixar com H5, panteador de cabeça nenhuma aqui. E agora eu disparo meu peão. É instrutivo isso aqui. Não é agressivo, mas é instrutivo, né? Tomei, B3. Eu gostei da malandragem do cara. Ele não jogou H6 direto. Porque aí eu tô pronto pra tomar ali, né? Ele vai ter que jogar H6 agora, é isso. E agora eu, de repente, já esqueci do golpe, né? E faço o pré-move ali. Vamos ganhar aqui. Beleza. Acabou que foi um final bem de idoso aqui. Mas foi legal a partida. Já foram três jogos, hein? Mas tá indo rápido hoje. Tá. Vamos jogar um F5 aqui contra E3. Ela tá fazendo qualquer coisa aqui, né? Vamos tentar pegar a iniciativa com bastante energia aqui, né? E5, cvc6. Vamos tentar... Bispo d6, talvez? Tem uma linha parecida assim, eu tomo de D. E agora eu vou tentar atacar com H5, não sei. H4. P5 pra tirar essa casa aqui. Jogando bem primitivão aqui. Dá M7 pra não ter rocão. Vamos tentar... Talvez C5, né? Pra quem quer ter o Bispo aqui. É, tá uma briga bem posicional aqui, na verdade. Eu tinha E4, talvez, né? Mais agressivo. Torre G1. Bom, vamos botar o Bispo nessa diagonal aqui. Não pode ser ruim esse lance. Ah, eu tinha que ter jogado E4, talvez. Fazer rocão. Provocar alguma coisa aqui. E agora é E4. Tento abrir umas linhas, né? Pra abrir meu Bispo aqui. E aí, com a bala E4 agora. E Bispo é E4. Ih, tá uma tristeza essa posição, né? Nossa, eu tô perdendo aqui também. Nossa Senhora. Como é que é? Nossa Senhora. Não posso perder Espeão de nenhum. É que A6 eu tô... Tô reúndo a cabeça aqui. Vixe, o que eu faço aqui? Porque Bispo C6 também não pode, né? Ele troca as damas e Bispo G7, F6. Eu vou ter que dar Espeão aqui. Já está confirmado que eu vou ter que entregar Espeão. Por mais triste que seja, né? É, eu vou ter que tomar e defender aqui. Bom, é o que eu falei em outros vídeos. Estamos tentando essa ideia de... Tô tentando essa ideia de, além de organizar a posição de ataque, também se desafiar a defender posições difíceis, né? Porque agora me A6 mate, tô voltando a dama pra defesa também. É um par de Bispo que eu tô frito, né? Tem um P1 a menos. Totalmente quebrado aqui eu tô. Mas eu não vou trocar as damas tão imediato, eu acho. Dama 6 eu jogo Rb8 e Rea8. E... não é tão fácil de defender o mal. Olha só. Não, deu certo isso aqui. Não, mas aí Bispo é F4, né? Se cravando completamente o cara tá. Porque dama A6 não é perpétua, né? Eu jogo Rb8 e Rea8. Isso aqui não tem. Simplesmente. Bom, se eu contar que eu tenho dama B7 trocando as damas, né? Já ganha qualidade. Mas aqui eu vou jogar Rb8 e vou dar mate nele. Pô, surgiu um ataque insano nessa, né? De repente é imparável o mate em C2 agora. Muito brutal o ataque, né? Ele tem que jogar Rb1, mas aí cai tudo. Agora Rb8 eu escapo aqui, não tem mais cheque, né? Porque eu tenho a diagonal controlada. Legal esse mate, hein? Dama C2. Bonito. Existe mate brilhante, será? Não, esse é um mate legal. Finge que sacrifica a dama, mas não sacrifica. Pô, deu muito certo essa. Deu muito certo. Vamos insistir no Peon Rei mais um pouco, vai. Peon Rei tem muita variante de ataque, né? Gambito do Rei, vamos lá? Vamos jogar o... O velho Bispo C4 aqui. Vamos torcer pra ele dar cheque. Ah não, sempre confunda. Cavalo C3 que eu queria jogar, né? Bom, tudo bem. Vou jogar o cavalo C3 agora. Isso é sólido, hein? Ele já tá preparando o D5 aqui. Se eu jogar o Dame 2 pra evitar o D5... D5 deve ser jogável, com certeza. Sacrifico o Peon, né? E agora E5. Não, mas aí eu ganhei uma peça, né? Aí não, né? Pô, eu queria muito não trocar as damas, porque eu preciso trocar as damas aqui. Não tem outro lance, né? É. Vamos pro final sem graça, infelizmente. Infelizmente. Cavalo F4, Re F2. E aqui... Isso aqui tá sem graça, hein? Tá ganho, né? B2. E D3 pra não ter o cheque aqui. E aqui o cara vai abandonar de depressão, talvez, né? Tá caindo em A7. Que ele pode esquecer, né? Troquei. Torre A7. E bispo A3 no próximo lance, né? Cravando por aqui também. E aí foi. Vamos pra próxima. Vamos o quê? Pro quinto jogo já, né? Eu... Não era esse Gambio do Rei que eu queria jogar. Não era esse. Vai ficar sem casa a torre dele daqui a pouco, hein? Torre D5 não pode. Antes que você jogue. Já vou lhe avisando. Cavalo H5. Vamos ter um ataque legal aqui, pelo menos, pra finalizar o jogo. Que vinha sendo um pouco sem graça aqui. Ah, esse... Cheque. É mate, né? Ah, não. Não é mate. Olha, achou esse ainda. Porque Re G7... Ah, não. Re G7 não tinha, né? Achou esse é boa, né? É o único lance que o cara pode fazer. Tá, então check. E vamos jogar esse. Que é uma coordenação legal pra dar mate aqui, né? Ou esse. Esse é um mate mais bonito, né? Bispo H6. Todas as peças trabalhando, né? Mas esse aqui tá ameaçado. Agora check e mate. Maneiro. Quer dizer, tentou em C8 ainda. Cara, saiu tonto dessa, hein? Foi legal essa no fim. Teve um ataque... Um ataque final maneiro. Vamos lá. Rating subindo, hein? 1900 já os caras. Os caras jogam bem. Abertura polonesa. Vamos sacrificar esse peão, né? E5. Só que eu não vou tomar em B4 aqui. Tá, agora eu vou jogar bispo C5 pra sacrificar mesmo. Pô, não vai tomar o peão? Pra que que você bota o bispo aqui? Ah, tá. Torre 8. Tá, e agora eu vou tentar... Uma iniciativa forte aqui que não vai ser fácil. D4 já tentando alguma coisa, né? Pra... Não, mas aí não, né? 1900 de hate, meu jovem. Aí não, pô. Aí não dá pra jogar assim, né? Entregou uma pedra. Tá cravado aqui, né? Vamos tentar bispo F5. Ele não pode tomar minha dama. Ele vai jogar bispo F2. E agora passa a dama pra ataque aqui já. Já me antecipando ao rock dele, né? Caval D7, cavale 5. Ele tem os peões aqui, né? Cavale 5, sacrificar esse peão. Tentando maximizar minha iniciativa aqui. Torre D8. Ah, ele tem esse pra trazer o bispo de volta, né? Vamos fazer esse. Senão ele volta o bispo. E agora eu vou tentar... Um ataque bem primitivo, né? Bispo H3. Se botar o cavalinho G4 aqui, né? E agora esse tá levando mate, eu acho já. E mate. As partidas estão muito boas aqui. Muito curtas também, né? O cara jogou muito desleixado a abertura. Bora, mais uma. Vamos lá. 1900. E6. E4. Siciliano. Vamos jogar de novo o gamito morra. C3. O cara não olha, né? Isso me irrita profundamente. Toma o pior, meu filho. Aí, boa. Cavalo C3. O pessoal faz muito pré-move na abertura, né? Isso é irresponsável pra caramba, né? Mesmo no 3-0. Fazer rock. Essa linha é correta. É uma das linhas boas contra o gamito morra. Vamos fazer dame 2. É, geralmente ele tem que acelerar um A6 aqui. Mas o que ele fez é lógico também. Eu tenho o cavalo D5 já. Mas... Vamos fazer... G3 é muito lento, né? Vamos fazer um A3 aqui. Eu gosto de jogar com o bispo longe assim. E eu quero tentar... É, agora talvez cavalo D5, não. Troca, troca. Vamos fazer... Torre D1 talvez primeiro, não. Cavalo D5, vai. Vamos sacrificar uma peça. Ele não é obrigado a tomar também. Ah, tá. Eu fico com cara de trouxa aqui, né? Eu preciso tomar. Porque tinha um D6 ali, mas ele vai ignorar, né? Tá. Vamos tentar jogar na... Nas casas pretas aqui. Ele pode tomar o peão. Acho que ele vai tomar. E agora eu preciso justificar esse tanto de material a menos, né? Vamos começar com a torre D1. Eu quero jogar bispo F4 daqui a pouco, né? Tomou, tomou. E agora eu vou ter um D3, um bispo G5, né? Toda hora que ele mexer o peão, meu bispo vira um monstro aqui. Então D3. Então D3. Eu venho pra cá e pra cá. Ele tem que tomar um mínimo de cuidado aqui já. Mas claro que a minha poção já tá totalmente suspeita, né? Cuidado, hein? E5, o bispo G5 é mate já, né? Quase. É muito perto de mate. Porque eu tenho bispo F6 depois. Esse é um lance bom. E agora... Bom pra jogar F6, né? Eu queria atacar aqui, mas eu não consigo passar minha torre, né? Como é que eu vou passar minha torre? RH2 é... Palhaçada demais, né? Vamos jogar bispo F4. Vai provocar E5. Que eu acho que ele quer fazer E5, infelizmente. É. Eu acho que ele vai sacrificar o peão com esse, que é um lance bom. Esse tem cara a ser meio suspeito. Vou tomar. É, eu vou ter que atacar de maneira meio lenta aqui, infelizmente. Torre D2, torre D1. Mas olha só. Agora o rei dele tá bem errado. Ele tem que sacrificar o peão de volta aqui. Que inclusive é bom pra caramba, né? Porque ele tem um torre G5 depois. Esse é uma bomba que eu preciso... Ter uma resposta boa contra esse lance. Eu não sei qual que é. Esse tem cara de ser bem lento, né? Torre D1. Ele vai jogar bispo C6, talvez. Defende o peão, né? Mas eu acho que ele me dá muita liberdade aqui. Ah, eu tenho bispo B1 também, né? Olha só. Peraí, peraí. Eu tenho bispo B1 matador, hein? Vamos jogar um Dama H3 aqui, discreto. Pra bispo B1. Vou ter jogado B3 até, né? Pra matar esse cavalo dele. É, vai começar a rolar uma pressão muito forte aqui, né? Mas assim, o cavalo C4 ele ainda tá na briga. Isso. E agora o bispo B1 ganha, né? Parece. Tem torre D6. Vixe, tá ficando violento aqui já. X dele defender. Torre D6 parece excelente. Dama dele meio sem casa aqui. E eu tô começando a ter uns ataques. A torre dele tá levando mate aqui, né? Se eu sacrificar alguma coisa do jeito certo aqui. Bispo B1. Ele vai ter que... Não, aí é mate, né? Legal ataque, hein? Mais um Gambito Morra. Não esquece de procurar aqui no canal. Dilemas de abertura. Recomendando o Gambito Morra pra jogar pelo menos de vez em quando. Contra a Siciliana. É uma boa. Jogando com o amigão aqui da Noruega. D4. Vamos jogar... Cavalo F6. Jobava London. Ele quer jogar, né? Como é que eu vou jogar bem agressivo aqui? Vamos fazer um cavalo C6, suspeito. E5. Quero que ele toba. Cavalo D4. Ele deixou invadir. Cavalo F3. Eu quero sacrificar espião de algum jeito, né? Vamos fazer... Vamos jogar esse. Sacrificar espião, vai. E agora eu roco. Ele tomou, roquei. E agora... Esse eu totalmente esqueci. Que era possível. Ah, esse é muito chato, né? Tinha que jogar D6 primeiro, né? Complicado, hein? Esse aqui. Tem que jogar D6 chorando. Tomar aqui chorando. Torcer pra ele tomar o peão em E5, né? Se ele não tomar... É, aqui... Mas aqui me dá jogo, né? Se ele não tomasse, eu tinha mais... Bem mais medo. E aqui eu já devo ter uns pula-pula aqui, né? Na verdade, difícil que eu consiga mais do que igualdade aqui. C6 pode ser também. Cavalo E4 é possível, né? Meio sem graça. Cavalo E4. Dama D5. Bispo D3. F5. Tá trocando um monte de peça aí, né? E se eu tomar em D5... Ele toma... Eu tomo... Bispo D3, né? E aí, Bispo F5, talvez. É, vamos jogar esse, vai. Meio sem graça. Não, mas aí não, né? Entrega uma peça pra mim. Eu tomo a dama, pô. Não, né? Ah, mas os caras estão acabando com a graça aqui da série, né? Ah, não, eu perdi uma torre. Não, eu perdi uma torre. Que peça? Eu não sei fazer conta, né? Pior ainda. Vou fazer um C6 e ele vai abandonar aqui, né? Acho que vai ser a última partida. Vamos pra oito jogos, né? Nesse vídeo. Que loucura. Vou jogar Bispo D7. Sem graça. O cara quer me apertar no tempo. Não vai rolar, amigão. Você me perdoa. Não vai rolar. Com uma torre a mais aqui. Não vai dar certo pra você. Isso aqui enfraquece, né? Mas eu quero jogar Bispo C6. Bispo C6. Vou tomar isso aqui. Vamos jogar bem sem graça, vai. Torre B8. E puxar Cavalo C7 aqui. Interessante, né? Ele quer jogar o final de toys com vários peões monstros ali. Vou jogar um B5 pra quebrar um pouco esse centro dele. F8. E eu quero preparar aqui uma outra ruptura. Não tenho pressa pra tomar esse Bispo, tá? É claro que a gente quer trocar peça com torre a mais. Só que eu não quero deixar o centro dele tão monstro, né? Vou tomar MC4. Torre B6 agora. E vamos fazer torre B8 pra começar a invadir por aqui, né? E repara, o Bispo dele tá bonito, mas tá meio inútil também ao mesmo tempo, né? Eu consegui ignorar ali. É mate já, né? Ah não, tem esse ainda. Esse. Jogar o sem graça, vai. Cortar o rei dele. Lembra desse conceito de cortar o rei adversário, né? Eu vou jogar o F6 bem sem graça aqui pra matar mesmo o avanço dele. Aí eu venho. E teremos o fim. Bom, podia tomar o peão, né? Podia não tomar também. Avançando aqui. Tem tempo de sobra e vamos terminar a série com... Esse episódio com mais uma vitória, né? Precisa tomar em D5 também, né? Vamos tomar aqui. É só vigiar o peão dele. Não está coroando. Torre 3. Beleza. Caraca, muita partida curta, né? E não teve nenhum sufoco tão grande, né? Nos últimos vídeos tem mais sufoco. Então, mais 8 vitórias. Acho que é isso, né? Tava 1-3-5. Chegamos a 143 vitórias. Por enquanto, em 143 jogos. E fechando aí com 1921 de rating. Se você costuma gostar dessa série, dá speedrun. Se você quer que essa série aconteça com mais frequência, não esquece de dizer aqui nos comentários embaixo. E a gente se vê na próxima. Valeu!